Deus me escolheu Pra lutar estou aqui Eu sou um guerreiro Valente de Davi Eu defendo o rei Defendo o que é meu Não fujo do inimigo Venço no nome de Deus Já venço e lutei na guerra Na guerra eu aprendi Deus só dá vitória Pra quem não desistir Coleciono muitos troféus Nunca vou desanimar Defendo o meu campo O meu nome é Samar Vou defender meu campo O meu campo de lentilhas Ainda que todos fujam Oh, preparem armadilhas O inimigo não vai roubar Tudo aquilo que Deus me deu Minhas forças podem ser poucas Eu vou vencer em nome de Deus Meu nome é Samar Sou valente de Davi Soldado de Israel Pra vencer estou aqui Meu nome é Samar Minha família Vou defender Ninguém toma minha casa Deus me deu Deus me deu Não vou perder É pra vencer Nunca desanimes Jamais recue Nunca volte atrás O seu inimigo Não perde tempo Ele é sagaz Lute com ousadia Nunca desfaleça Pega sua espada Você já ganhou O Deus de Samar É o mesmo Deus Que te levantou Meu nome é Samar Sou valente de Davi Soldado de Israel Pra vencer estou aqui Meu nome é Samar Minha família Vou defender Ninguém toma minha casa Deus me deu Não vou perder É pra vencer Nunca desanimes Jamais recue Nunca volte atrás O seu inimigo Não perde tempo Ele é sagaz Lute com ousadia Nunca desfaleça Pega sua espada Você já ganhou O Deus de Samar É o mesmo Deus Que te levantou É pra vencer Nunca desanimes Jamais recue Nunca volte atrás O seu inimigo Não perde tempo Ele é sagaz Lute com ousadia Nunca desfaleça Pega sua espada Você já ganhou O Deus de Samar É o mesmo Deus Que te levantou O Deus de Samar É o mesmo Deus Que te levantou O Deus de Samar É o mesmo Deus Que te levantou